E aí galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E bora pra mais um vídeo de como equipar, pra você ter o máximo de aproveitamento da sua rainha Elizabeth, que vai tá chegando já já no global, beleza? Então bora conferir a passiva, as skills, a ultimate, e no fim eu digo melhor equipamento pra sua Elisa, pra você não cometer nenhum erro e gastar recurso à toa, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela passiva, a autoridade da rainha. Bom, já inicio pra vocês que é meio confuso, porque além dessa passiva aqui, temos uma parte da passiva na ultimate, mas eu vou explicar direitinho, então fica até o final, pra você não entender nada errado, tá? No início da batalha, aplica intervenção da luz a todos os inimigos por dois turnos, e aumenta todas as estatísticas do herói em 7% para cada aliado aplicável na batalha. Beleza, a gente já vai entender o que é um aliado aplicável, vamos entender primeiramente o que é intervenção de luz. Diminui as estatísticas relacionadas ao ataque em 10%, se um inimigo com este debuff tiver pelo menos 3 medidores de movimento definitivo. Vai remover 1 quando for atacado. Então basicamente aí ela vai controlar o ult e também diminuir as estatísticas, tá? Bem legal. Tranquilo ali, vamos lá. Quando os aliados aplicáveis usarem uma habilidade de ataque, aplica a fúria da deusa ao herói. Então essa fúria da deusa é um buff que ela vai ganhando com o passar do tempo, quando ela ataca ou quando um aliado ataca os inimigos, ok? Bora entender o que é o fúria da deusa. Aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque em 6% até 24%. Então mais um buff de ataque. Além de todas as estatísticas só pelos aliados aplicáveis, ela também ainda vai ganhar essa parte de todas as estatísticas relacionadas ao ataque até 24%, tá? Então ela se buffa muito bem, tanto a parte de todos os status quanto essa parte de ataque. É um buffzinho bem maneiro. Mas continuando. Se a fúria da deusa estiver totalmente acumulada, quando o herói usar uma habilidade de alvo único, remove todas as fúrias da deusa. Cancela a postura do inimigo e atordoa por um turno. Tranquilo? Então, quando estacar a fúria das deusas lá, ela ainda vai atordoar ou cancelar a postura. Na verdade os dois, né? Quando ela atordoa, ela cancela a postura. Enfim, bolada e bem roubadinha, tá? Detalhe, essa fúria da deusa também é importante nas skills dela. Então é um combo bem interessante, tá? Os aliados aplicáveis são deuses, humanos e sete pecados. Então tem uma vasta... Uma gama vasta de personagens pra você montar, tá? Consigo pensar em vários. Eu vou trazer algumas combos pra vocês bem diferentes do padrão de fuar, por exemplo. Tranquilo? Bora pra primeira skill. Expulgo. E fiz dano de punição severa igual a 200% do ataque em um inimigo. O que seria essa punição severa ali? Vamos lá, meus manos. Aumenta três vezes a taxa de perfuração. Para cada fúria da deusa aplicada a si mesmo, aumenta o dano causado em 20%. Bem, bem maneiro, mano. Como eu falei, cara, a passiva coma muito bem com as skills dela, sabe? Ela não foi um personagem bem pensado nesse sentido. Ficou bem legal. Mas tranquilo, vamos lá. Isso aqui é a rank 1, rank 2. O multiplicador dela vai pra 300% do ataque. E rank 3, 500% do ataque. Meu amigo, poucos personagens aguentam essa tapa dessa garota, viu? A maioria vai de vale. Ainda mais se ela estiver estacada, velho. Absurdo. Ela também tem um card em área. Tranquilo? É o brilho divino. Influi dano de fúria igual a 120% do ataque a todos os inimigos. Isso a rank 1. Rank 2, 180% do ataque a todos os inimigos. E rank 3, 300% do ataque a todos os inimigos. Beleza, Leio. O que seria esse de fúria? O que seria esse efeito? Vamos lá. Essa fúria é 1% de dano adicional para 1% do HP restante. Se a fúria do herói... Se a fúria da deusa, na verdade, estiver no máximo de acúmulos, aumenta o dano causado em 50%. Outro card bem propenso a levar geral de base. Se você estiver estacado com uma level 2, se pá uma level 3 na mão, pode acabar até mesmo levando o campo inteiro, meus irmãos. Se pá level 2, viu? Beleza, meu mano, Leio. Temos a Ushimate, que você falou que era meio confusinha em relação à outra parte da passiva que está aqui. Sim, galera. Mas, primeiramente, essa parte se ativa sem você precisar lutar. Então, é tipo um complemento da passiva mesmo, beleza? A gente vai entender aqui direitinho, mas você não precisa lutar para poder ter acesso a essa segunda parte da passiva. Você vai entender. Vamos lá. Vontade da Luz. Lembrando que os multiplicadores, os turnos, vão variando de acordo com o nível da Ushimate. Então, se você tem uma Ushimate 1 barra 6... Aqui, no caso, esses multiplicadores são da Ushimate 1 barra 6. Mas pode variar aqui, por exemplo, essa parte de ataque para 15, para 20, para 30, para 40 ou para 50%. Se eu não fizer, no final eu explico um pouquinho melhor. Mas só para deixar bem claro. Tranquilo? Aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque em 10% por dois turnos. Inflige dano igual a 500% do ataque a todos os inimigos. E concede intervenção de luz por dois turnos. Essa intervenção de luz a gente vê na primeira parte da passiva, né? Que vai diminuir ali os status. Também pode tirar orbes de acordo com quantos orbes os inimigos estão. Tranquilo? No final do turno dos aliados, se o herói estiver vivo com dois ou mais aliados, o aliado com menor porcentagem de HP restante receberá a proteção da deusa por um turno até dois turnos, tá? Então, basicamente, essa parte da proteção da deusa, o que seria isso, Ale? Após a morte, reviva com o mesmo HP restante da morte. Não revive se ocorrer por Reflect. Então, basicamente, você vai ter esse Revive aqui sem precisar ultar já, beleza? Também tem outra parte da passiva que tem a redução de dano, mas só é depois do 3 barra 6. Então, nem foi explicado aqui nessa ultzinha 1 barra 6, tá? Mas já explico mais pra frente. Então, você conseguiu entender? Basicamente, essa proteção da luz, você vai ter o Revive aí por uma quantidade de turnos, dependendo do nível de ult, que eu já vou explicar, sem precisar ultar, tá? Ela vai buffar normalmente quando for o turno aí dos aliados. Já vai estar lá o buffzinho. Mas lembrando, é um buff azul. Então, por exemplo, o Crawl Sun do Escanor consegue tirar tranquilamente e nerfar essa parte da passiva dela, por exemplo. Tá? É um buff azul, galera. Eu não sei se 6 barra 6 é um buff cinza, mas eu acho que não. Então, é bem tranquilo de dar... de jogar contra, nesse sentido. Mete uma compisana de humano com o Escanor LR. Já era, tá ligado? Essa parte da passiva vai ser nerfada. Enfim, tem outros contras da passiva dela, porque é meio P2W, pra não falar que é muito, tá? Vocês vão entender agora. Primeiramente, vamos começar aqui pelas estatísticas relacionadas ao ataque. Vai de 10%, como a gente viu aqui na ult 1 barra 6, até 50% pra uma ult 6 barra 6. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, 15, 20, 30, 40, 50% vai subindo aqui de... de acordo com o nível da ult. O dano também. Começamos em 500% do ataque, chegando até 750% do ataque. A proteção da deusa, meus irmãos. Como vocês viram aqui, né? O lance do revive. Vai poder ser ativado de acordo com o nível de ult também. Então, a 1 barra 6, você vai ter 2 revives. 3 barra 6... 2 barra 6, na verdade 3. 3 barra 6, 4. E assim vai. 4 barra 6, 6. Até 10 turnos. Então, essa parte é bem P2W. Vai fazer uma diferença bem danada. Agora, a parte mais P2W ainda é a redução de dano. Que você só vai ter acesso a ela se você tiver uma ult 3 barra 6. Detalhe. 4 barra 6 vai ser um aliado só protegido. 5 barra 6, só um aliado também. Você só vai conseguir proteger todos os aliados se for 6 barra 6. O que seria proteger ali? Você vai ter uma redução de dano. Imagina aquele buff da Margarete, pra ficar fácil de entender. Aquela parte que reduz o dano recebido, né? Você vai ter aquela parte. Beleza? Não vai ter a parte de dano causado. Só vai ter a parte do dano recebido. É basicamente isso que ela vai fazer. Dar uma outra redução de dano. Igualzinho ao revive. Ele vai se ativar... Sozinho. Sem você precisar da ult. Beleza? Espero que tenha dado pra entender. É simples no geral. Só meio confuso quando a gente tá falando, quando a gente tá explicando. Mas é simples de entender no fight. Eu já fiz uns vídeos também mostrando. Mas eu vou trazer ela no PVP e você vai conseguir entender de uma forma mais interessante. Eu até trouxe já, tá? Se você quiser dar uma olhada. Mas foi lá no JP. No global eu vou trazer também. Tranquilo? Então esse é o kit da Elizabeth. Agora a gente vai ver qual é o melhor equipamento pra sua Elisa, tá? Mas vamos ver no global. Então imagina que a Elizabeth Light antiga erra em Elizabeth já. Fechou? Vamos lá. Perfeito, meus manos. Tô aqui no GB. E ó. Aqui a Elisa. O melhor equipamento pra ela, sem sombra de dúvida, é HP e defesa. Tá? Ahn... Ela já se bufa bastante ataque. Só o fato de você colocar os aliados já vai bufar bastante. A fúria da deusa estacando vai dar mais status de ataque pra ela também. Então ela precisa ficar viva pra poder tanto causar dano nos inimigos quanto continuar protegendo a comp. Com a parte do revive lá que ela tem. A parte também do buff, caso você seja peitoizinho safado, né? E pegar uma... Ou então ter muita sorte de pegar a 3 barra 6 pra cima. Então, HP e defesa é a calma, meus manos. Ahn... Ahn... Ali... Pô, nas feras eu quero testar ela. Vale a pena fazer ataque e dano crítico? Não. Não vale a pena. Você pode fazer. Quer jogar nas feras com ela de ataque e dano crítico? Pega emprestado de um DPS. Aí você não gasta muito recurso. E... Não tem dúvida em relação aos equipamentos, tá? É HP e def. Beleza. E os status ali? Padrão. Aqui ataque, ataque, brinco e polar, defesa, cinto e orb, pontos de vida. Padrão, meus manos. Padrão vai funcionar muito, muito bem. Beleza? Ahn... Ali, onde é que ela vai ser mais importante? Galera... Ahn... Eu vou trazer um vídeo explicando direitinho, tá? Onde... Eu vou testar ela em vários lugares diferentes. E eu vou fazer um vídeo bem maneirinho explicando onde ela vai ser realmente útil também. Teorizando alguns conteúdos futuros que talvez precise dela, tá? Só pra deixar bem claro. Mas esses são os equipamentos. Não tem erro, fechou? Se você já tem Elizabeth Lite ou então Elizabeth LR, possivelmente você já deve ter esse equipamento. Então não vai precisar fazer outro, tá? Vai dar pra compartilhar tranquilamente entre as Elisas aí. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo.